Toda vez que a gente vai sair, é assim. Ela diz que não demora, que vai ficar pronto rapidinho, rapidinho. Enquanto ela não experimenta tudo o que tem no guarda-roupa, não fica satisfeita. Enquanto isso, eu fico aqui esperando. Ela diz que não é indecisa, é exigente. Mas precisa tanto? Depois, pra escolher onde a gente vai, é a mesma novela. Bia, o pessoal marcou de ir naquele lugar. Ah, lá eu não gosto. E no outro, então? Ah, lá é muito cheio. E no outro, Bia? É muito vazio. Eu mereço. E na hora do cardápio, então? Eu não aguento. Bia, batata frita? Engorda. Refrigerante? Engorda. Mas ela insiste que não é indecisa, é exigente. Dizer que isso faz parte da alma feminina, de que toda mulher é igual, eu não concordo. A Bia é muito mais exagerada do que as outras, mas já foi pior, quando a mania dela, além de trocar de roupa, era também trocar de telefone. Todo dia ela queria um diferente, mas ela aguentava mais aquilo. É, desabia que eu falo muito. E ela, por acaso, fala pouco. E aí E aí